Foi aqui na rua Rio Solimões, no bairro Mansur, em que a Polícia Militar foi acionada nessa madrugada, onde o condutor de um veículo Fiat Uno se chocou contra aquela árvore. Segundo os militares, ele apresentava fortes sintomas de embriaguez. Foi passado pra gente aí que o indivíduo estava no veículo, que havia perdido o controle e batido em uma árvore. Quando chegamos no local, esse indivíduo já havia abandonado o veículo e saído aqui, tomando rumo ignorado. Após o rastreamento, a viatura do Cabo Vilmar conseguiu localizar esse indivíduo. Nós constatamos que ele estava com sintomas de embriaguez e retornando aqui ao local onde ele bateu com o veículo na árvore. Quer falar alguma coisa? Não. O que aconteceu lá? Bati. Parece que você estava discutindo com a namorada. Também. Você tomou uma cerveja, como é que foi? Aham. Tchau. Tchau.